Banda 007 Dormi de conchinha, sem meu bebê, por Deus, Ave Maria É bar de noite e dia, é muita covardia Eu te ligar sem atender, cê tá pedindo pra eu morrer Amoreco, amoreco, se você voltar eu saio do boteco Amoreco, amoreco, tô com saudade desse nosso neco Neco do nosso, neco, neco, do nosso, neco, neco Tô com saudade do nosso, neco, neco Banda 007 Tá osso, sem você tá osso, tô que nem cachorro louco Abandonado, jogado no meio fio Tá osso, sem você tá osso, no calor faz frio Minha alegria sumiu, sem minha costelinha Sem dormir de conchinha, sem meu bebê, por Deus, Ave Maria É bar de noite e dia, é muita covardia Eu te ligar sem atender, cê tá pedindo pra eu morrer Amoreco, amoreco, se você voltar eu saio do boteco Amoreco, amoreco, tô com saudade desse nosso neco Neco do nosso, neco, 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 do nosso, neco, neco Tô com saudade do nosso, neco, neco, neco Do nosso, neco, neco, do nosso, neco, neco Tô com saudade do nosso, neco, neco Aquele seu primeiro cara até prestava Só que o beijo não encaixava Aquele seu segundo caso era bacana Mas ele era ruim de cama Cê vai rodar, ir e voltar Tentar, tentar, até cansar Mas vai ficar faltando um pedaço Só eu pra preencher o seu espaço Sabe o que eu acho Você só vai dar certo com alguém, amor meu Você só vai dar certo com alguém, amor meu Quando seu namorado for eu Quando seu namorado for eu Você só vai dar certo com alguém, amor meu Você só vai dar certo com alguém, amor meu Quando o seu namorado for eu Quando o seu namorado for eu Eu só descanso quando a gente casar E o meu sobrenome for o seu Manda 007 Produções e mixagens DJ Jonas Aquele seu primeiro cara até prestava Só que o beijo não encaixava Aquele seu segundo caso era bacana Mas ele era ruim de cama Você vai rodar, ir e voltar Tentar, tentar, até cansar Mas vai ficar faltando um pedaço Só eu pra preencher o seu espaço Sabe o que eu acho Você só vai dar certo com alguém, amor meu Você só vai dar certo com alguém, amor meu Quando o seu namorado for eu Quando o seu namorado for eu Você só vai dar certo com alguém, amor meu Você só vai dar certo com alguém, amor meu Quando o seu namorado for eu Quando o seu namorado for eu Eu só descanso quando a gente casar Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais Que a gente vai terminar de vez Espera, vou começar outra vez Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais Você anda muito ausente Eu já tô ficando louco Espera aí, vou começar de novo Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais Pra aguentar essa saudade de você Pra entender o quanto ainda te quero Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais Você anda muito ausente Eu já tô ficando louco Espera aí, vou começar de novo Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais Pra aguentar essa saudade de você Pra entender o quanto ainda te quero Eu tô jogando orgulho fora Eu tô jogando orgulho fora Chego aí meia hora pra acabar com esse clima Você vai ver Eu tô falando sério Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais Pra aguentar essa saudade de você Pra entender o quanto ainda te quero Pra entender o quanto ainda te quero Eu tô jogando orgulho fora Chego aí meia hora pra acabar com esse clima Você vai ver Eu tô falando sério Se o problema for onde morar Pode ficar com a nossa casa Quitada e toda amobiliada Se o empecilho for falta de mala Coloco na sacola as minhas coisas Eu só quero ir embora A gente não faz mais amor A gente não tem mais amor Então me escuta por favor Assina logo esse documento Nem um minuto mais eu aguento Não tem caneta, trouxe uma no bolso Estamos perdendo tempo com outro Assina logo esse documento Te deixou caro e o apartamento Se não cuidou do amor que era nosso Agora assina logo esse divórcio Manda 007 A gente não faz mais amor A gente não tem mais amor Então me escuta por favor Assina logo esse documento Nem um minuto mais eu aguento Não tem caneta, trouxe uma no bolso Estamos perdendo tempo com outro Assina logo esse documento Assina logo esse documento Te deixou caro e o apartamento Se não cuidou do amor que era nosso Agora assina logo esse divórcio Manda 007 Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunte se depois esvaziei Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando lugares pra não te ver Tô rejeitando convites para beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração com o meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não atenda Se acaso de madrugada Chegaram com volta pra mim Raquearam-me Raquearam-me Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Raquearam-me 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 Produções e mixagens DJ Jonas Banda 007 Tô evitando lugares pra não te ver Tô rejeitando convites para beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração com o meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Se essa noite eu te ligar Não atenda Se acaso de madrugada Chegaram com volta pra mim Raquearam-me 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 Se acaso de madrugada Se acaso de madrugada Chegaram com volta pra mim Raquearam-me Raquearam-me Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi É alguém que sabe que eu te perdi Raquearam-me 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 Sei lá se eu vou aguentar Ficar sem beber Ficar sem ligar Ficar sem chorar Aí eu bebo E fico tonto Lembro de nada Nem do meu nome Esqueço tudo Quase tudo Só não esqueço Seu telefone Aí eu bebo E fico tonto Lembro de nada Nem do meu nome Esqueço tudo Quase tudo Só não esqueço Seu telefone Aí eu ligo 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 Não me atende Eu só bico, bico, bico Aí eu ligo 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 Não me atende Eu só bico, bico, bico Banda 007 O fenômeno Sexta-feira de novo Já sei aonde isso vai dar É dia de chope em dobro Sei lá se eu vou aguentar Ficar sem beber Ficar sem ligar Ficar sem chorar Aí eu bebo E fico tonto Lembro de nada Nem do meu nome Esqueço tudo Quase tudo Só não esqueço Seu telefone Aí eu bebo E fico tonto Lembro de nada Nem do meu nome Esqueço tudo Quase tudo Só não esqueço Seu telefone Aí eu bebo E fico tonto Lembro de nada Nem do meu nome Esqueço tudo Quase tudo Banda 007 DJ Jonas E pra ter você de novo Ele faria de tudo Tudo que o chavinho Faria por um sanduíche de presunto Você tá rindo aí que eu sei Porque eu tô rindo aqui também Faz um convite aí qualquer Nem que seja pra um café Meu coração quando te viu Disse é isso, 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 viu Por ela enfrenta o sol ou frio Em Acapulco ou num barril Meu coração quando te viu Disse é isso, 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 viu Por ela enfrenta o sol ou frio Em Acapulco ou num barril 007 Meu coração te procura Mais do que o seu barriga Vai atrás do seu madruga E pra ter você de novo Ele faria de tudo Tudo que o chavinho faria Por um sanduíche de presunto Você tá rindo aí que eu sei Porque eu tô rindo aqui também Faz um convite aí qualquer Nem que seja pra um café Meu coração quando te viu Disse é isso, 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 viu Por ela enfrenta o sol ou frio Em Acapulco ou num barril Meu coração quando te viu Disse é isso, 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 viu Por ela enfrenta o sol ou frio Em Acapulco ou num barril Meu coração te procura Banda 007 BJ Jonas No início foi assim Terminou tá terminado Cada um pro seu lado Não precisa ligar mais Só que foi eu quem terminou E quem foi largado não espera Eu sei que minha vida até ela Começa a seguir a dela E do meio pro final Eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto Que eu trabocadava Eu morria de raiva E ela tava mais linda Cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro Eu tava solteiro Coisa nenhuma Implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida Era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Produções e mixagens DJ Jonas Banda 007 O fenômeno E do meio pro final Eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto Que eu trabocadava Eu morria de raiva E ela tava mais linda Cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro Eu tava solteiro Coisa nenhuma Implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida Era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro Eu tava solteiro Coisa nenhuma Implorei pra voltar Eu implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida Era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta 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 Eu já tô envolvido Eu já tô envolvido Nesse amor criminoso E o pior que é gostoso Você tem namorado E eu tenho ciúme Tô apaixonado E a gente não se assume E só me procura Quando tão brigados Tá difícil morar em Coração ocupado Eu amando ela Ela amando o outro Tô aqui tremendo Sofrendo feito louco Eu amando ela Ela amando o outro Tô aqui tremendo Sofrendo feito louco Eu amando ela Ela amando o outro Tô aqui tremendo Sofrendo feito louco Eu amando ela Ela amando o outro Tô aqui tremendo Sofrendo feito louco Passando sufoco Banda 007 Produções e mixagens DJ Jonas Sefri Sete perto de mim E do meu coração Some com esse beijo tentação Eu já tô envolvido Nesse amor criminoso E o pior que é gostoso Você tem namorado E eu tenho ciúme Tô apaixonado E a gente não se assume E só me procura Quando tão brigados Tá difícil morar em Coração ocupado Eu amando ela Ela amando o outro Tô aqui tremendo, sofrendo feito louco Eu amando ela, ela amando o outro Tô aqui tremendo, sofrendo feito louco Eu amando ela, ela amando o outro Tô aqui tremendo, sofrendo feito louco Eu amando ela, ela amando o outro Tô aqui tremendo, sofrendo feito louco Passando sufoco DJ Jonas, o jovem talentoso de Macapá